Eu já lavei minha carroça e graxei as rodas Pra catar batatinha e também mandioca Falei pra mulher, prepara um viradão Que eu vou chegar em casa com fome de leão Ei mulher, vai ter uma chocada Pega o gato e dá uma pelada que eu vou buscar Um espetinho pra assar Porque eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer Um espetinho com DP Se você não gostar Traz pra mim, vem pra cá Que eu vou devorar Traz um pão pra acompanhar Pois quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer Me, 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 um espetinho com DP Porque eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer Me, 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 um espetinho com DP Se você não gostar Se você não gostar Traz pra mim, vem pra cá Que eu vou devorar Traz um pão pra acompanhar Pois quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer Me, 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 um espetinho com DP Depois quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer Me, 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 um espetinho com me, me